Fala pessoal, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um gameplay da beta de Monster Hunter Wild. Hoje quero mostrar para vocês essa belezura aqui, gameplay das Dual Blades, antes que esse beta acabe, galera. A arma está muito divertida, parece que a gente já abri... Já abrimos uma ferida ali. Começou... Ó, dança da lâmina 1, dança da lâmina 2, dança da lâmina 3. Sai daí! Tem que gerenciar a estamina aqui, né? Parece que abriu uma ferida aqui, hein? Peguei! Olha que legal! Se você desviar no último momento, ele ativou uma aura azul muito legal, muito maneiro também. Tá vendo, ó? Ficou irado, né, velho? Ficou irado! Vamos ver se a gente tem... Eu não tenho nada... Cápsula de Grid para tirar ele dali, né? Cápsula de Grid para Cortafly, versículo 12. Aí breda para retirar ele dali. É rápidoいき, cara, né? Ah, tchau. Ou seja, ele também pode botar ele dali. Se torna lá teremos uma referência... Será que tem algo que pago, entendeu? Caramba, caí no grito dele. Temos uma ferida aqui. Pegou. Boa. O bicho está cansado, hein? Por que tem a cauda boa. Meu amor, está irado demais, velho. Olha isso. Pegar, pegar, pegar. Está com uma ferida aqui na cauda. Boa, garoto. Boa. Olha o estrago, meu amigo. Opa, mais uma ferida aqui. Nossa, velho. O bicho está sendo decepado, velho. Acho que está indo para outra área. Vou tentar impedir ele. Ah, não deu tempo. Mas de boa. Não deu tempo, né? Está brutal, hein, pessoal? Dá uma cegada nesse bicho aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Derrubar ele aqui. Olha isso, galera. Que isso, que estrago, mano. O que ele é, cara? O que ele é, cara? Eu não sei. Você vai fazer uma ferida que você está fazendo. Tá aí, meus amigos. Dual Blades. Vamos ser muito bem pagos por essa arma, hein, cara? Está bonita de ver, cara? Está bonita de jogar, também. Divertida. da hora é isso aí para vocês que quiserem acompanhar os outros gameplays aqui que a gente já gravou tá tá tudo sendo gravado aqui esses últimos a versão do pc 4k 60 qualidade bem legal tá bom dá uma olhada se você tiver uma tv em casa coloca na tv no youtube assiste para você ter uma ideia melhor de como está a qualidade do jogo ficamos muito legal na TV tá bom deixa aí nos comentários o que vocês acharam da arma estiver interesse na pré-venda sou parceiro da nuvem o link vai estar aí na descrição também então é isso até o próximo vídeo valeu hein fui E aí E aí E aí